Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Bom dia! Hoje nós vamos estudar ciências, tá? Livrinho de ciências, nossa aula 5. O nosso conteúdo é o ar, o ar que respiramos, né? Não podemos viver sem o ar. O ar é fundamental em nossas vidas, não é isso? Então vamos falar um pouquinho sobre o ar. Olha só, nesse balão que a tia colocou aqui, existem ar? Sim, tia! Está cheio de ar, olha só, o menino soprando, totalmente cheio de ar, não é isso? Esse balão? Então vamos lá conhecer um pouquinho. Página 42, livrinho de ciências. O ar. O ar é necessário à vida dos animais e das plantas. Todo o nosso planeta é envolvido por uma camada de ar. Essa camada que envolve a Terra se chama atmosfera. O que é atmosfera? É a camada de ar que envolve a Terra, tá, gente? Na atmosfera existem vários tipos de gás. O gás, o gás chamado oxigênio, é aquele que a maioria dos seres vivos precisa para respirar e viver. É o nosso, o ar, não é isso? O ar não pode ser visto, mas ele está em todos os lugares do nosso planeta. Ele pode ser percebido quando nós respiramos. Observe as figuras e faça o mesmo para sentir a presença do ar. Inspire e expire. Olha só. Inspirar é você... Olha só. Isso é inspirar. Sentir o ar. Agora, inspirar. É jogar o ar de dentro para fora. Olha só. Gravou, tá vendo? Quando o ar se movimenta, ele pode empurrar ou carregar outras coisas. O ar, quando se desloca, forma o vento. Importante para refrescar a temperatura dos ambientes. Mover moinhos. Ajudar no deslocar de barcos e velas e secar as roupas nos varais. Observem as gravuras. No nosso planeta, a Terra é envolvida de ar. Não é isso? O ar, quando se desloca em alta velocidade, pode fazer muitos estragos. Os vendavais, os ciclones, os tornados e os furacões são fenômenos naturais causados pelo deslocamento e excesso de vento. Olha só. Muito vento. Vento tornado e ciclone. Pode causar também a destruição, tá gente? De casas, de tudo. O ar não possui uma forma definida. Ele está presente até nos ambientes fechados, é verdade. Olha só. Úrsula, orientação. Olha só. A gente já está detalhando aqui. Atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta Terra. Atmosfera terrestre. Camada de gases que está ao redor de um planeta mantida pela gravidade. Então, o que é a atmosfera? É a camada de ar que envolve a Terra. Aqui é o nosso planeta Terra, onde está totalmente envolvido de ar, tá gente? Assim, o ar não sobrevivemos, tá? Então, a tia trouxe aqui, é o significado da palavra brisa. O que é brisa? Brisa é um vento suave e fresco. Observe a imagem. Totalmente suave e fresco. Vento forte. Olha só. Aqui o vento está super forte, tá? E não é legal. Olha só. Como foi que ficou a situação do guarda-chuva, né? E o mar totalmente agitado. Então, é chamado vento forte. E furacão? Quem sabe o que é furacão? Olha, gente. Furacão leva tudo que tiver à frente, tá? Casas, prédios, tudo. Carros. Olha só a destruição. Vento muito forte, muito mesmo. Pode causar um estrago grande. Aqui formou um furacão, ó. Tá vendo? A gente tá levando tudo. A tia trouxe uma atividade aqui para a gente poder esclarecer um pouquinho, tá? Aqui é uma sugestão de atividades. Assinale como verdadeiro ou falso os itens a seguir. A. Podemos ver o ar? Pois ele é visível? É falso. Não podemos ver o ar. Tia, como a gente vê a presença do ar? Como a gente sente quando respiramos. Um ventilador, quando você liga, não tem aquele vento? Ali é o ar. O ar está assim, se movendo, está envolvido, tá? B. O vento é o ar em movimento? Verdade. O vento é o ar em movimento. Não podemos ver o ar, pois ele é invisível. Isso. Responda as seguintes questões. A. Qual é a diferença entre o ar do campo e o ar da cidade? Olha só. O ar do campo é um ar fresco, agradável, um ar totalmente saudável. Não tem poluição sonora, não tem poluição de nada, tá? E o ar da cidade? O ar da cidade é um ar poluído, gente, tá? Tem as fábricas, os carros, muitas coisas, tá? Que envolvem a fabricação de muitas indústrias, tá? Indústrias de várias, de várias formas, causam a poluição do ar, pois o ar, ele fica totalmente poluído, tá? Fumaça, as queimadas, tudo isso causa a poluição do ar que nós respiramos na cidade. B. Como podemos observar a presença do ar? Quando sentimos a brisa em nosso rosto, levando uma folha de árvore, caindo do tronco. De várias maneiras, tá, gente? C. Quais os brinquedos que precisam do ar para se mover? A pipa. A pipa só sobe com ar, tá, gente? Catavento. Boomerangue. Enfim. De várias maneiras. Ventilador. O nosso resumo de atividades. Livrinho de ciências. Atividade de casa, tá? Tati, eu coloco a plaza aqui, mas é casa. Páginas 44 e 45, tá? Vamos fazer a atividade. Faça uma leitura antes, tá bom? Um grande beijo para vocês. Bom estudo, bom aprendizado, tá? Tati, eu estou com muita saudade. Beijo.